Ai, pois ai, qual é a sua, hein? Eu tinha certeza de que quem alugava a namorada era superficial e fútil! Volta aqui! Ai, perdão! Toma cuidado, mas sim! Ah, o que você tá fazendo? É a namorada do meu amigo. Eu não posso deixar você se machucar. Por favor, se isso vazar não vai ser ruim só pra mim, pra Mizuhara também! Eu não me importo comigo! Eu só me importo com ela, não quero ver ela triste! Ela pode ser de aluguel, mas a Mizuhara... A Mizuhara... A Mizuhara... É a melhor namorada que existe! Escuta só... Eu também sou uma namorada de aluguel.